O Comitê de Direitos Humanos da ONU concedeu uma liminar garantindo a candidatura do ex-presidente Lula. Vocês sabem o que isso significa? Absolutamente nada. O Comitê de Direitos Humanos da ONU não serve pra nada. Aliás, o país que mais recebeu sanções do Comitê de Direitos Humanos da ONU foi, adivinha? Cuba? Coreia do Norte? Nigéria? Angola? Venezuela? Bolívia? Não. Israel. Pois é, pro Comitê de Direitos Humanos da ONU, Israel é o país mais perigoso, é o país que mais viola direitos humanos do mundo inteiro. A única democracia liberal em meio a um deserto de ditaduras é considerada uma violadora dos direitos humanos. Pra ONU, Israel, pro Comitê de Direitos Humanos da ONU, Israel é pior do que a Coreia do Norte, que tem preso político, que tem fuzilamento, é pior do que a Venezuela, que é uma ditadura em que você não tem o direito a voto, em que você não tem o direito nem de comer, em que você precisa recorrer a traficante de comida pra você poder comer, sem a vigilância do governo. Cuba também, tudo certo, mesmo não sendo uma democracia, mesmo gente que é formada em engenharia, formada em medicina, tendo de trabalhar ou como taxista, ou com prostituição, ou com tráfico de qualquer tipo de coisa. Enfim, também não é considerado pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. Fato é que o Comitê da ONU não tem o poder de passar por cima da lei brasileira, não tem o poder de passar por cima da nossa soberania, do nosso governo federal ou do nosso Supremo Tribunal Federal. Já é pacífico no Supremo Tribunal Federal que a lei de ficha limpa garante que aqueles que foram condenados em segunda instância não possam se candidatar. Não interessa se transitou em julgado ou se não transitou em julgado. Não interessa se tem mais recurso ou se não tem mais recurso. O que interessa é a condenação pra segunda instância, e assim foi aplicado pra todos os candidatos em toda a história. Aliás, essa lei foi sancionada nos próprios governos petistas, e os petistas nunca falaram absolutamente nada sobre isso. Lula tá sim inelegível, eu pessoalmente entrei com uma ação de impugnação pra garantir que o TSE declare a sua inegibilidade, e vocês podem ter certeza que ele não vai disputar a eleição. A ONU não pode obrigar o nosso judiciário a obedecer uma ordem que não passa de uma patifaria, que não passa de uma brincadeira. Se for pra ficar levando um monte de rejeições do Comitê de Direitos Humanos da ONU, eu até prefiro. A gente fica mais parecido com Israel do que com as ditaduras bolivarianas apoiadas pelo presidiário, que não é preso político, é um político preso. Inscreva-se no nosso canal. youtube.com barra mblivre Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua.